Gente, tem noção que minha casa tem três quartos Eu não sei com que condições eu bagunço os três quartos Olha o meu, não bagunça muito porque é só cama O banheiro do meu quarto eu não uso muito também Mesmo assim bagunça porque os meus produtos de higiene pessoal Estão nesse banheiro, no meu banheiro No outro eu só tomo banho Por quê? Porque eu não quero usar dois banheiros para tomar banho Então eu tomo banho só no outro, né? Pronto Mais o meu perfume, meus cremes hidratantes Estão tudo nesse banheiro aqui, aí já sujo o quarto Eu sujo o outro banheiro Gente, a pessoa se dá conta Que virou realmente a dona de casa Quando o quê? Você sai para comprar o quê? Material de limpeza para casa Tapete para banheiro Cheirinho para casa Aí você se dá conta que você revirou dona de casa Aí você parece assim, gente Realmente eu virei dona de casa Não é fácil, gente Olha, é lavar, passar, cozinhar Se você cozinhar você não come Se você não limpar, ninguém limpa Gente, eu moro numa casa gigante Às vezes eu olho assim Meu Deus, para que eu compro uma casa desse tamanho? Para mim só mora só Tipo assim, eu sou organizado, gente Mas tipo, quando eu vou sair Eu jogo lá e depois eu arrumo Que eu já saio agoniado Aí tá Aí eu já sujo os dois banheiros O daqui é difícil eu lavar Porque eu não sujo muito Como eu falei Mas o social eu uso muito Porque eu tomo banho nele Eu sujo muito Sujo entre aspas Só eu uso Só eu bagunço Minha bagunça Aí o quarto da frente aqui Que é o primeiro quarto de visita Minhas roupas para eu dobrar Roupa lavada que eu jogo lá em cima Tudo bem, a cama está organizada Mas está com bagunça em cima Está bagunçado O outro quarto Que é meu guarda-roupa Eu jogo as roupas tudo Que lá fica Tipo, fica a minha penteadeira Fica as minhas bolsas Fica as minhas roupas Roupa limpa No guarda-roupa Roupa suja Gente, olha É um pandeiro Ok Minha casa tem duas salas, gente Tem a de jantar A de TV E tem a cozinha E tem a área de serviço Tem uma garagem Que cabe sete carros Tem o fundo ainda O quintal Para que uma casa desse tamanho Para a pessoa morar só Eu pensei Eu não pensei não, gente Eu não pensei que eu ia arrumar Triste, viu Olha A vida da dona de casa Da brasileira Não é fácil Não tem que diga que é fácil Que não é fácil Aí eu tenho uma menina, gente Que me ajuda É... Uma vez na semana Ela vem Só que essa semana Eu mandei mensagem para ela Ela não veio Não, na verdade Ela não respondeu Acho que ela está na roça Que ela tem uma casa na roça E tal Aí ela não respondeu Na verdade A mensagem nem chegou para ela Aí eu fiz aqui Eu falei Eu vou ter que arrumar Eu vou ter que arrumar Porque assim Ela vem uma vez na semana Ela dá aquela arrumação geral Sabe? Eu Durante semana Eu limpo normal Por cima Ela vem No dia da semana E limpa geral Tira tudo que tem que tirar Para limpar O que eu não faço Entendeu, gente? Às vezes eu limpo por cima Hoje mesmo eu estou fazendo isso O que ela faz Eu estou fazendo hoje Entendeu? Aí eu tomar onde? Não é difícil E é isso, gente Vou terminar de me arrumar Agora lá dentro, né? Inclusive já começou a chover Também aqui Terminando de me arrumar lá E é isso Comprei um bocado De produto de limpeza ali Pessoal louca De produto de limpeza E é isso, gente Uma hora só é isso aí Ah, eu quero Deixar ele morar só Vai Pode ir Eu aconselho Vai Vai, nego Vai Pode ir Depois de que a tua triga Não avisou Depois de que eu não avisei Não, já limpei tudo Tudo limpinho, gente Tudo limpo, organizado Agora só falta só A hora de serviço Aí outra coisa Seu dinheiro é só Para comprar coisa para casa Comprei aqui esse tapete De botar no meu banheiro lá Isso aqui, ó Para gatinha Está vendo? Ah, que fofinha É, fofinha Gente Aqui, ó Cheirinho para casa Gente, esse cheirinho É uma delícia Segredo, é perfeito É Essência nova Comprei esse aqui Faz cinco litros, gente Com isso aqui você faz cinco litros Deve para ali, ó Deve para ali, ó Comprei o tapete Para o banheiro social também Esse aqui é igual É igual, tá vendo? Do gatinho É igual Da gatinha, na verdade Enfim Deixa eu botar lá no meu banheiro Porque meu banheiro já está limpo É Meu banheiro já está limpo Vou botar lá no meu banheiro Esse aqui Ai, ai, Jesus Olha Já lavei meu banheiro Já lavei, viu Lavei meu banheiro hoje Esse banheiro foi lavado, meu amor Ó Tudo limpinho Tudo organization Ó Tudo limpinho Box limpinho Tudo limpinho, gente station Lavei meu banheiro Depois me amei Ao meu banheiro Note um verso Ue Lavei meu banheiro Terminei, galera Gente, eu tô morta Morta, morta, morta Também fiz tudo Sessão de paz Casa limpa Nada pra fazer Paz Lavei todos os tapetes Que eu tirei do banheiro Estendrei umas roupas que estavam na máquina Lavei todos os panos de prato Eu odeio pano de prato sujo Mó cheiro Fiz tudo, lavei banheiro Lavei os dois banheiros, lavei área de serviço Passei por na casa toda É luta Limpei todos os espelhos Limpei todas as TVs Agora eu vou tomar um banho Pra relaxar Que da hora que eu acordei eu tô fazendo as coisas Pra relaxar Eu vou lá em manhã E daqui a pouco eu vou ali Em Gislane Que ela fez um arroz doce E eu vou buscar o meu Entendeu, gente? Porque a gente compartilhou os ingredientes Eu dei praticamente todo o arroz doce, né? Que era desse jeito Aí eu vou lá buscar o meu Tomar, fofocar um pouco e voltar Pra assistir minha novela E é isso Ah